Léo Jardim é alvo do futebol português, Chelsea está interessado em tirar Pedro Lima da equipe do esporte, Sérgio Ramos pode parar na MLS, Olivier Giroud já foi apresentado como novo reforço do Los Angeles FC, Bruno Guimarães foi procurado pela equipe do Arsenal, Mauro Icardi pode voltar ao futebol italiano, eu vou te contar tudo isso e muito mais nesse mercado da bola. Tem muita coisa rolando, nós sabemos que a janela de transferências se abre já já, e por isso que vários clubes estão se movendo em busca dos melhores reforços, né? Então bora conversar sobre tudo isso e muito mais, só que antes deixa eu me apresentar, eu sou o Todd e seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal, onde eu sempre te conto as últimas notícias desse esporte tão maravilhoso e amado por nós, chamado futebol. E agora, sem mais enrolações, solta a intro! O goleiro Léo Jardim, que tem sido nos poucos destaques do Vasco desde o ano passado, agora está na mira do futebol português, e o clube interessado é o Sporting. O Portal G inclusive informou que os Leões já procuraram um jogador com a intenção de formalizar uma proposta. Lembrando a vocês que Léo Jardim já conhece muito bem o futebol português, pois defendeu a camisa do Rio Ave entre 2018 e 2019, e também a camisa do Boa Vista entre 2020 e 2021. Jogador de 29 anos tem vínculo com o Vasco apenas até o ano que vem, e até agora não foi procurado para renovar. É, meus amigos, o Portal G inclusive fala aí que o Léo Jardim tem interesse numa renovação com o Cruz Maltino, porém, não foi procurado por ninguém do Vasco para poder estender esse vínculo, tá? Ou seja, pode sair por uma boa proposta nesse meio de ano. Atualmente, seu valor de mercado, de acordo com o site Transfer Market, é de 4 milhões de euros. Vamos ver a proposta do Sporting que será feita a ele e também ao Cruz Maltino. Lembrando que ele não é o único alvo aí estudado pelo Sporting para substituir o goleiro Adam, que vai embora aí no fim da temporada. O Chelsea está em busca de reforços no Brasil, e um dos alvos, além de Estevão, é Pedro Lima do Sporting. Uma sondagem já foi feita junto aos representantes do jogador, e inclusive, segundo a ESPN, eles já sinalizaram como a proposta na casa dos 40 milhões de euros, já envolvendo valor fixo e bônus ao longo do contrato. A ideia é comprá-lo nessa próxima janela e emprestá-lo aos Trasborg da França para que Pedro Lima ganhe mais experiência no futebol europeu. Lembrando a vocês aí que o lateral direito também é monitorado por outras equipes da Europa, tá? Como, por exemplo, Juventus, Paris Saint-Germain e Barcelona. Até representante do City já veio há um tempo atrás, né? Acompanhar aí alguns jogos do Pedro Lima. Nesse momento, o Chelsea é o time mais forte na briga pelo jogador e planeja fechar a sua contratação. Já falei para vocês no primeiro vídeo do dia que representantes do Chelsea estão no Brasil para fechar a negociação com o Estevão, e aí, quem sabe, podem aproveitar isso daí para também fechar com o Pedro Lima. Vamos ver o que é que vai acontecer. O atacante Olivier Chirou ontem foi apresentado oficialmente como o mais novo reforço do Los Angeles FC e, chegando lá, ele já mandou o seguinte recado para a torcida. Estou ansioso para encontrá-los. Espero que meus colegas de equipe façam o melhor até eu chegar e eu vou dar o meu melhor para ajudar o Los Angeles FC a alcançar os seus objetivos. Vamos, preto e dourado. O francês de 37 anos deixou o Milan grátis após três temporadas e, lá com o time norte-americano, o seu contrato vai até dezembro de 2025 com a opção de renovar por mais um ano. Na última vez que eu falei sobre esse assunto, teve gente comentando que o Chirou ainda conseguiria atuar tranquilamente no futebol europeu por pelo menos mais uma temporada. Eu quero te lembrar que ele desejava renovar o contrato com o Milan, porém, a equipe rossoneira optou por liberá-lo e aí contratar um novo atacante. Chirou viu com bons olhos uma mudança aí para os Estados Unidos e gostou muito do projeto apresentado pelo Los Angeles FC. Eu acho que ele vai marcar gol adoidado lá na MLS. Agora, rapidão, queria te pedir aquela moral. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e também ativa o sininho. Aqui sempre tem vídeos novos para te deixar muito bem atenado em relação ao futebol, em relação às últimas notícias. Então, confere realmente se você está inscrito, tá bom? O próximo grande nome que também pode parar na MLS é Sérgio Ramos, que deve deixar o Sevilha grátis ao fim da temporada, já que seu contrato se encerra em junho. O jornalista Tom Bogart, do jornal The Athletic, informou, inclusive, que o San Diego FC já tem conversas avançadas com o zagueiro e espera chegar no total acordo com ele nos próximos dias. O clube norte-americano irá fazer a sua estreia na MLS a partir do ano que vem e quer trazer logo um grande nome para ser o rosto da equipe. A publicação fala que Sérgio Ramos está contente com o projeto que lhe foi apresentado, mas ainda não decidiu o seu futuro. Vale a pena lembrar que o Sérgio Ramos também interessa a times da Arábia que estão dispostos a oferecer caminhões e dinheiro por ele. Ele já recebeu contatos do governo saudita, de times aí da Liga Saudita, e vamos ver o que é que ele vai decidir no final. O contrato com o Sevilha se encerra no mês que vem, não deve ser renovado, e, sinceramente, eu acho que ele já vai ter concluído a passagem dele pelo futebol europeu. O Sérgio Ramos já está começando a explorar melhor as ideias de ir para ligas alternativas, né? MLS ou Arábia. Resta saber aonde é que ele vai escolher jogar. Mauro Icardi é alvo do futebol italiano e pode ser o primeiro grande reforço do Modesto Como para a próxima temporada. O time treinado por Chesco Fábregas conseguiu subir para a primeira divisão e o portal Cautio Mercato informou que eles miram a contratação do experiente argentino para reforçar o seu ataque. Icardi vem fazendo uma baita temporada pelo Galatasaray, onde já marcou 30 gols e deu 12 assistências em 45 jogos. O contrato do atacante de 31 anos com a equipe turca vai até junho de 2026 e seu atual valor de mercado é de 18 milhões de euros. Na minha opinião, o Icardi tem futebol tranquilamente para jogar em várias equipes das principais ligas europeias, tá? Inclusive, o valor de mercado dele não é muito alto, né? 18 milhões. Dá para vários times arcar tranquilamente com ele. Porém, muitos têm medo aí de como seria o extracampo do jogador, já que ele se envolveu em algumas polêmicas no passado. Vocês sabem muito bem, né? Então agora, o Como, que é o time treinado pelos Chesco Fábregas, quer trazer Mauro Icardi. Vamos ver se eles vão conseguir convencer o Icardi a voltar para a Itália, porque com certeza convencer o Galatasaray a vendê-lo não será fácil, tá? Hoje em dia, ele é um dos principais jogadores da equipe, goleador, o cara está jogando demais lá no futebol turco, tá? Você queria ver aí o Mauro Icardi voltando para a Itália e atuando no Como? Fala, é! A Arsenal segue focado em trazer um grande volante para a próxima janela e Bruno Guimarães pode ser esse jogador. O jornalista Ben Jacobs e também o portal Cot Offside informaram que os Gunners já fizeram nessa semana os primeiros contatos com os representantes do jogador para sondar a possibilidade da transferência. Newcastle, por sua vez, não quer perder um dos seus principais jogadores, porém, eles entendem que uma oferta acima dos 90 milhões pode ser aceita caso o volante peça para ir jogar num clube que esteja na Liga dos Campeões. A multa recisória de Bruno Guimarães está estipulada em 115 milhões de euros e o Arsenal não tem intenção de ativá-la. Portanto, a oferta deve ser bem abaixo desse valor. Manchester City é outro time que também monitora o brasileiro e já teria feito uma sondagem junto ao staff do atleta. Meus amigos, os clubes da Premier League querem acabar com o Newcastle, né? Os caras querem tirar os principais jogadores dos Magpies nessa próxima janela. Já contei para vocês que o Alexander Isaac é alvo do Arsenal, o Anthony Gordon é alvo do Liverpool e agora o Bruno Guimarães é alvo do Arsenal e também do Manchester City. Então, como foi falado aí pelo jornalista Ben Jacobs, também pelo portal Cote Offside, o Arsenal não tem intenção de ativar a multa recisória. Então, se o Newcastle topar vendê-lo por um valor abaixo da multa, aí sim uma oferta pode ser apresentada. O Bruno Guimarães já recebeu contatos tanto do City quanto do Arsenal e vamos ver se as propostas serão formalizadas, né? O Newcastle não quer vendê-lo, porém, se o Bruno Guimarães chegar para eles e falar, ó, quero ser transferido para um time que vai jogar na Liga dos Campeões, aí fica um pouco complicado, tá? Ainda mais porque o Newcastle também luta, né, contra o fair play financeiro da Premier League. Entre City e Arsenal, qual clube seria melhor aí para o Bruno Guimarães? Quero saber a tua opinião, comenta aí, tá bom? Os dois times, além de disputar aí com afinco, né, o título da Premier League lado a lado, ponto a ponto, agora também estão disputando o mesmo jogador. Quero saber a tua opinião, fala aí, esse foi mais um vídeo, tamo junto, valeu e falou!